Oi todo mundo, hoje eu vim aqui rapidinho anunciar um sorteio pra vocês, eu estava aqui organizando o conteúdo do blog e eu havia percebido que já fazia mais de um mês que eu não lançava um sorteio pra vocês e eu não podia deixar de dar aquele miminho básico pra vocês que me acompanham, que me incentivam e que só me fazem crescer e tudo mais então eu decidi bolar um sorteio, ele é um sorteio simples, mas eu acho que vocês vão curtir bastante que a proposta é os top sellers de venda da Emporium Femme Fatale, a nossa lojinha lá do blog e eu decidi pegar os três produtos, produto, nossa, arrasei na concordância os três produtos que mais estão sendo vendidos, mais estão sendo procurados nos últimos tempos lá na loja então eu decidi presentear vocês com esses três produtos então vamos conhecer os prêmios o primeiro vai ser a paleta Réplica Naked número 1 que vem com esses tonzinhos aqui e eu percebi que além do combo que está sendo super vendido na loja essa paleta aqui, ela realmente, quando compram apenas uma, a Naked 1 é a mais procurada então um dos prêmios vai ser a Naked 1 Réplica o segundo produto que está sendo muito procurado são os pincéis inspirados na Sigma que vem naquele copinho, ele vem com 13 pincéis, todo mundo pergunta, a marca é Ismini, tá? não é a Zoré, eu sei que tem, mas o vendido lá na loja é Ismini ou Smine, I don't know e são 13 pincéis, eu digo que eles são inspirados na Sigma porque o copinho é igual, a seleção de pincéis é basicamente a mesma e todo mundo tem se jogado nesses pincéis, eu vendo outras cores mas o rosinha tem sido mais procurado, então o que está fazendo parte do kit é o... o que está fazendo parte do kit dos prêmios é o kit rosinha e o terceiro produto que está sendo muito procurado é o kit HD pra face são três pincéis que são similares aos HD da Sigma é a mesma cerda, é o mesmo acabamento, vem um flat, um round e um angle top agora a loja está com o mais completo tendo o bicudinho então vocês já podem comprar lá, porém a procura maior tem sido por esses três aqui então decidi dar pra vocês uma Naked, um kit HD pra face e um kit de 13 pincéis inspirados na Sigma pra participar, prestem atenção, gente o sorteio vai estar aberto de hoje, dia 12 de novembro ao dia 12 de dezembro até a meia-noite, até as 11h59 após isso, não vou estar mais aceitando inscrições vocês têm que acessar o link que está aqui embaixo que vai levar vocês a uma página do blog onde vocês vão ter acesso às regrinhas que são sempre super simples, é apenas uma regra que é ser seguidora do blog porque afinal eu estou presenteando quem me acompanha, quem me incentiva que são vocês minhas seguidoras e tem as regrinhas extras pra quem quiser ter mais chances de ganhar poder participar mais de uma vez mas não são obrigatórias regra obrigatória é apenas ser seguidora do blog então vai ter lá certinho todas as regrinhas e o campo, a caixinha do sorteio que é uma caixinha do Google Docs que vocês vão lá colocar seu nome seu e-mail e a regrinha que vocês estão seguindo então o sorteio é sempre feito dessa forma assim como o resultado também é postado lá no blog por uma questão de ser mais organizado então se você quiser participar acessa o link que está aqui embaixo tá gente? vocês vão ter acesso a todas as informações e vão poder preencher a caixinha do sorteio tá? eu espero que vocês gostem é um sorteio que foi simples que eu bolei assim, meio que na hora pô, vamos fazer algo bacana pras gurias então o que eu vou fazer? vou pegar os três produtos mais vendidos da loja e sortear e eu espero que vocês aproveitem esses três produtos realmente estão sendo muito procurados o pessoal tá curtindo bastante tá se jogando e eu só tenho a agradecer, né? por todo esse incentivo e pelas minhas clientes e pelo pessoal que confia no meu trabalho e é isso gente se tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de acessar o blog a participação não é por aqui é pelo preenchimento da caixinha lá no Google Docs e é isso gente um super beijo pra todo mundo e boa sorte e é isso gente 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 e é isso gente